Você já imaginou como funcionava uma das organizações criminosas mais poderosas e influentes da história dos Estados Unidos? No coração da máfia italiana, a família Genovese reinou com punho de ferro, tecendo uma complexa teia de poder, corrupção e mistério. Nos próximos minutos, você terá um acesso exclusivo aos bastidores desse império clandestino, explorando seus líderes lendários, seus segredos mais bem guardados e o impacto devastador que causaram no submundo americano. Este vídeo é uma imersão profunda na ascensão, e queda de uma das cinco famílias que moldaram a máfia moderna. Através de investigações, histórias reais e detalhes surpreendentes, vamos desvendar as táticas que mantiveram a família Genovese no topo por décadas, desafiando até mesmo as autoridades mais poderosas. Se você é fascinado por crime organizado, conspirações e figuras enigmáticas, não vai querer perder um segundo desta jornada. Assistir a este vídeo é essencial para entender não só a história do crime organizado, mas também como ele moldou a política, a economia e a cultura americana. Ao ficar até o fim, você vai descobrir como essa família criminosa influenciou gerações e deixou um legado sombrio que ainda reverbera nos dias de hoje. A origem da família Genovese está intimamente ligada ao surgimento das chamadas Cinco Famílias de Nova Iorque, que formaram a base do crime organizado italiano nos Estados Unidos. No início do século XX, gangues italianas competiam entre si pelo controle de territórios e atividades ilícitas. A estrutura das Cinco Famílias foi estabelecida após uma violenta guerra interna conhecida como a Guerra de Castellamarese, que terminou com a ascensão de Charles Lac, Luciano ao poder. Foi nesse período que a família Genovese começou a tomar forma, sendo uma das mais influentes e poderosas no cenário mafioso. Charles Lac e Luciano desempenhou um papel fundamental na modernização da máfia, transformando um conjunto de gangues desorganizadas em uma máquina criminosa altamente estruturada e eficiente. Ele enxergava o crime como um negócio e com isso implementou uma estrutura hierárquica dentro das famílias mafiosas, estabelecendo regras claras e severas para seus membros. Luciano também foi o responsável por criar o conceito de comissão, uma espécie de conselho que reunia os líderes das cinco famílias para resolver disputas e manter a paz dentro da organização. Foi sob sua liderança que a máfia italiana nos Estados Unidos se consolidou como uma força poderosa e organizada. Uma das maiores inovações de Luciano foi a criação do Sindicato Nacional do Crime, uma aliança entre mafiosos italianos e gangster de outras etnias, como judeus e irlandeses. Essa união estratégica permitiu à máfia expandir suas operações e aumentar seus lucros, controlando atividades como extorsão, tráfico de drogas, jogos de azar e sindicatos. Luciano enxergava a diversificação de alianças como essencial para o crescimento do império do crime, o que garantiu à máfia uma presença em quase todos os aspectos da economia ilegal nos Estados Unidos. A estrutura organizacional da máfia, conforme implementada por Luciano, era rígida e baseada na hierarquia. No topo havia o chefe ou dom que controlava a família. Abaixo dele estava um conselheiro e os subchefes que supervisionavam capitães ou caporegimes. Esses capitães, por sua vez, gerenciavam grupos menores de soldados e associados, que realizavam as operações criminosas no dia a dia. Essa divisão clara de poder e responsabilidade permitia que a máfia funcionasse de maneira eficaz, com ordens fluindo de cima para baixo, mantendo a organização forte e resistente a investigações externas. Vito Genovese, o homem que deu seu nome à família, foi uma figura crucial na sua consolidação como uma das mais poderosas organizações criminosas dos Estados Unidos. Após o período de influência de Lack Luciano e Frank Costello, Vito assumiu o controle da família nos anos 1950, moldando seu funcionamento e expandindo suas operações. Ele ambicionava ser o chefe dos chefes da máfia e foi um dos responsáveis por transformar a Genovese na maior das cinco famílias. Sua liderança foi marcada por uma brutalidade implacável e por sua habilidade de evitar condenações, apesar de estar constantemente na mira das autoridades. Tony, o chapeleiro louco Salerno, foi uma das figuras mais notórias da família Genovese nos anos 1980, liderando com uma habilidade incrível para manter o controle do submundo enquanto evitava os holofotes. Ele comandou a família enquanto fingia ser apenas um gangster de baixo escalão. Salerno se especializou em extorsão, jogos de azar e controle de sindicatos, acumulando milhões de dólares em atividades ilegais. Mesmo quando o FBI e a mídia o expuseram como chefe da Genovese, ele continuou influente, servindo como um símbolo da astúcia e descrição que mantinham a família no topo. Outros líderes importantes incluem Frank Costello, conhecido como o primeiro-ministro do submundo, que preferia o poder político à violência. Costello era o mestre das alianças políticas e foi fundamental para proteger a máfia das autoridades durante seu reinado. Já Vincent, o teen gigante era famoso por fingir insanidade para evitar processos judiciais, chegando a andar pelas ruas de Nova York de roupão e chinelos. Ele controlou a família de forma discreta nos anos 90, tornando-se uma lenda no submundo pela sua astúcia e manobras para escapar da prisão. Esses líderes moldaram a identidade da família Genovese, cada um com seu estilo e estratégia únicos. Seja através da brutalidade de Genovese, o controle tático de Salerno, ou as manipulações políticas de Costello, todos eles deixaram uma marca indelével na máfia. Sob seu comando, a família Genovese conseguiu expandir suas operações e se manter como uma das organizações mais poderosas e resilientes da história do crime organizado nos Estados Unidos. A família Genovese se destacou por suas operações criminosas bem planejadas e discretas. Suas atividades principais incluíam extorsão, controle de sindicatos, jogos de azar ilegais e o tráfico de drogas. Esses negócios ilegais eram extremamente lucrativos e permitiam que a família acumulasse uma vasta riqueza enquanto controlava diferentes áreas da cidade de Nova York e além. A extorsão em especial, era uma prática comum, sendo usada para extorquir pequenas e grandes empresas em troca de proteção, garantindo o fluxo constante de dinheiro para a família. Um dos grandes segredos do sucesso da família Genovese foi sua capacidade de agir nas sombras e evitar o excesso de atenção mediática. Enquanto outras famílias mafiosas, como a Gambino, frequentemente chamavam a atenção da imprensa com assassinatos e escândalos, os líderes da Genovese preferiam um perfil discreto. A regra de ouro da organização era manter a descrição e evitar que os negócios da família fossem expostos. Isso garantiu que suas operações permanecessem fortes enquanto as outras famílias enfrentavam colapsos e prisões em massa. Além disso, a família Genovese manteve uma hierarquia rígida, com suas operações controladas de forma meticulosa por seus caporegimes, que supervisionavam as células criminosas menores. Essa divisão permitiu a organização operar com eficiência e se recuperar rapidamente de perdas. Sua habilidade de adaptação e controle interno, aliada ao poder econômico e influência externa, garantiu que a família Genovese continuasse a prosperar mesmo em meio às investidas legais e mudanças no cenário do crime organizado. Nos anos 1980, o FBI intensificou suas operações contra o crime organizado, visando desmantelar as poderosas famílias da máfia, incluindo a Genovese. Uma das ações mais devastadoras foi o The Commission Trial, que colocou os principais líderes das cinco famílias no banco dos réus. Esse julgamento expôs a existência da comissão, a estrutura que mantinha a paz entre as famílias e controlava suas operações criminosas. A condenação de diversos chefes mafiosos enfraqueceu significativamente o poder da máfia, incluindo a Genovese, que perdeu parte de sua liderança e influência. As delações premiadas também tiveram um papel crucial na derrocada da família Genovese. Em 1963, Joe Valachie, um soldado da máfia, se tornou o primeiro membro de uma das cinco famílias a colaborar com o governo. Sua decisão de cooperar e expor os segredos da organização causou um terremoto no submundo do crime. Valachie revelou detalhes sobre a estrutura da máfia, seus métodos e até nomes de membros importantes, quebrando o código de silêncio conhecido como Omerta. A confiança dentro da máfia foi abalada, e mais membros seguiram o exemplo de Valachie nas décadas seguintes. A justiça moderna desempenhou um papel fundamental na queda da família Genovese. A utilização de tecnologias de vigilância, como grampos telefônicos, junto com investigações mais sofisticadas e a lei rico, Hacketer Influencedent Corrupt Organizations Act, permitiram que as autoridades conseguissem processar membros da máfia por crimes organizados e atividades de longo prazo. Essas ferramentas ajudaram a desmantelar as complexas operações da Genovese, que por muito tempo conseguiram se manter imunes ao sistema legal, mas agora enfrentavam uma pressão sem precedentes. Embora a família Genovese tenha sido enfraquecida pelas operações legais e pelas traições internas, ela não desapareceu completamente. A perda de seus líderes mais poderosos e a desconfiança dentro da organização fizeram com que a família perdesse grande parte do controle que exercia nas décadas anteriores. No entanto, apesar de estar longe do auge de seu poder, a Genovese conseguiu sobreviver, ainda operando em menor escala e de maneira mais discreta. No século XXI, o poder da máfia, incluindo o da família Genovese, declinou consideravelmente em relação às décadas anteriores. As intensas investigações, o avanço das tecnologias de combate ao crime e o desmantelamento de suas redes de corrupção enfraqueceram profundamente a organização. Ainda assim, algumas atividades ilícitas, como a extorsão e o controle de sindicatos, continuam a ocorrer em menor escala. A máfia moderna, embora menos visível e impactante, ainda mantém uma estrutura interna baseada na tradição, mas sem o domínio absoluto que exercia no passado. O legado cultural da família Genovese permanece vivo, alimentando o fascínio popular por histórias de crime organizado. A figura do mafioso carismático e poderoso, representada por líderes como Vito Genovese e Frank Costello, inspirou em contábeis filmes, séries e livros. Obras como O Poderoso Chefão e Família Soprano ajudaram a solidificar a imagem da máfia na cultura popular, com personagens e enredos baseados em figuras reais da Genovese. O glamour e o perigo associados a essa família continuam a capturar a imaginação do público. Apesar do declínio, a estrutura da máfia ainda persiste nos dias de hoje, embora em uma forma muito mais discreta e fragmentada. A família Genovese, em particular, continua a exercer alguma influência no submundo, mas o poder centralizado e a força que outrora caracterizavam suas operações estão dissipados. As mudanças nas prioridades do crime organizado, com o surgimento de novos competidores e tecnologias, forçaram a máfia a se adaptar a um novo cenário, muito diferente dos anos dourados da organização. Por fim, refletir sobre a trajetória da família Genovese nos leva a compreender como o crime organizado moldou a sociedade americana por décadas. Embora o poder da máfia tenha enfraquecido, seu legado cultural e as lições sobre o funcionamento das organizações criminosas permanecem relevantes. A história da Genovese é um lembrete das complexas relações entre o crime, a política e a sociedade, e do impacto duradouro que a máfia teve nos Estados Unidos e no mundo. Se você gostou deste mergulho na história da máfia, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Aqui vamos continuar explorando o crime organizado, os seus líderes, e o impacto que tiveram na história. Compartilhe este vídeo com quem você sabe que também tem interesse por esse tema fascinante e fique atento para mais conteúdos que revelarão os bastidores das organizações criminosas mais notórias do mundo.